Olá pessoal do canal vem comigo, estou aqui na região de Saúbe, na praia da Barra, esse local aqui a gente tem um encontro do rio com o mar, eu vou mostrar para vocês logo em seguida vejam só esse mar aqui, esse verde, sim, pois, pois nativa era um pouco perigoso, porque tem pedra mas logo aqui na frente, aqui ó, vai virar ali naquela, que está vindo aqui ali, não sei se dá para ver, mas eu vou aproximar ali o encontro do rio, onde está aquela bandeirinha ali ó, aquela marcação ali, é o encontro do rio com o mar onde está aquela bandeirinha logo ali na frente, certo? então assim, naquela região ali, é muito bom para tomar banho, eu vou, logo em seguida vou mostrar para vocês só que vocês possam, está verificando, mas, é bom o rio, massa mesmo, bem gostoso, certo o rio assim que, é bem rasinho mesmo para criança mesmo, você toma banho, na maior tranquilidade, aqui na costa de sal e na praia da Barra aqui ó, o estacionamento aqui é livre ó olha aí a turma aqui é estacionada aqui estacionamento livre mesmo, desculpa aí pessoal, porque está fazendo vento aqui e provavelmente deve estar fazendo um chiado aí tá, mas, vou tentar falar mais próximo aqui na cultura aqui, em relação ao vento, não sei, mas aí ó, muito bom bacana, dá um alô aí vai galera, vem comigo, fala aí então, quem está aí com disponibilidade para fazer um passeio com a família, queira passear, né eu mesmo gosto de passear, querei desde novembro até essa data agora, sempre, sempre eu estou indo em um lugar diferente e, quando eu posso, volto no dia seguinte, quando eu não posso, vou mesmo, sai de cima e volto mais tarde agora mesmo, provavelmente, eu não estou com relógio aqui, mas com certeza, deve ser quase seis horas vou rodar mais 180 quilômetros, quase três horas de viagem provavelmente, 90% do vento vai ser a noite, mas, o carro aí ó, o carro aí é bom, graças a Deus, ilumina tudo aí e tem uma visibilidade boa, né então fica aí o convite aí ó, para quem quer sair aí da inatividade, que é dar um passeio com a família eu sei que esse ano que passou foi um ano muito difícil para todos nós e esse ano aí, felizmente, são um ano de decisões ainda, né, em relação a vacina de decisões e indecisões, mas, para quem está disposto, né, a sair da rotina quer ficar dentro da sua casa, e quem está disposto, né, voltar novamente a quem gostava de passear, até aqueles mesmo que está disposto, se a ensinou a sua família e a gente fica dentro de casa, ou trabalha, 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 trabalha todo tempo bom, e infelizmente, né esse tempo, para uns pode até não chegar para outros podem demorar um pouco a chegar e, por algum motivo, ser tarde demais para outros podem chegar certo e um tempo muito propício, que a pessoa realmente pode tirar um bom proveito de sua vida mas nesse país que vivemos se ficarmos esperando as coisas melhorarem e não tomarmos uma iniciativa né a isso podemos até felizmente aí chegar a uma idade que acaba nos deixando um pouco impossibilitado e não conseguimos sair então faça um planejamento se planeje um ou dois um ou três meses antes né junte o dinheirinho junte o dinheirinho passeio e saio mesmo saio mesmo certo não não eu não vou dizer assim a questão de economia claro que temos de economizar para o futuro mas também economizamos também para poder passear para poder nos divertir certo não vamos ficar pensando o tempo todo em ser capitalista né em ser capitalista e só juntar 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 e no final acaba aí acontecendo alguma coisa e fica tudo aí para a família brigar né como muitos acontece aí né fica aí os filhos briga mulher briga parente briga cachorro briga gato briga papagaio briga e o cara tomou no aro aí pronto então quem tem sua grana aí quem tem o dinheiro guardado aí e vê que se tirar um pouco desse dinheiro também não vai prejudicar não vai fazer mal aí tira aí tira aí gente bora passear o litoral norte aqui da Bahia é muito bonito tem muita área boa para a gente se visitar aqui a gente não a gente visitar conhecer aqui em relação ao litoral norte muita área bonita mesmo pega teu carro aí bota aí no gps aí marca aí e vai eu sou assim eu pego o gps no google maps né vou visitando o google maps aí e marco e venho não conheço o local nunca vi mas marco no gps e venho vou lá no street view conheço dou uma passeada do local primeiro olho no street view para ver o meu ambiente e tal é claro né da minha planejada e depois de feito isso pego na estrada e vem comigo então pessoal não vou me perder tempo não a vida é muita linda é muito linda então vamos colocar assim Deus na frente né pedir proteção e paz e desenvolver aí nossa atividade aí trazer aí principalmente quem tem criança pequena com certeza isso vai ficar marcado na vida deles e é algo também que eles podem até levar para a próxima geração galera eu vou ficando por aqui um abraço a todos aí quem curtir esse vídeo aí deixe seu like aí que assim sempre quando eu vou estar postando alguns vídeos aí tá bom é um canal muito é crédito né é um canal que tem um conteúdo específico né então sempre tô aí postando tudo aí por onde eu passo tá tô sempre postando aí mas um abraço a todos aí que Deus abençoe a todos e fui tchau tchau tchau